Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Destilados Brasil e vamos falar hoje de bebida forte, vamos falar de gin, vamos falar desse gin britânico, desse gin londrino, o Bombay Safire. Esse aqui gin está sob o controle do grupo Bacardi, sim, Bacardi Campari é o grupo que toma conta e é o conglomerado que toma conta dessa bebida tipicamente londrina, esse aqui lá em Londres ou lá na Inglaterra de uma maneira geral é um gin, ele é um gin muito popular, não só pelas camadas que atinge, mas também em questão de valores, aqui no Brasil a sua versão de 1 litro chega aí no preço varia entre 120 a 140 reais, você acha esse gin disponível aí? Temos uma bebida aqui que tem 47%, só para confirmar para vocês, 47% de teor alcoólico, é um teor alcoólico realmente alto, principalmente para nós brasileiros que não estamos acostumados com bebidas aí, são raras as cachaças, inclusive, que atingem aí 48% se tornando automaticamente não mais cachaça, mas aguardente. Bom, mas isso aí é para outro review, já temos inclusive a explicação sobre isso no nosso canal, procura lá, como nós também temos no nosso canal já o review de mais dois gins, nós temos o Seekers e também o Rox, são dois gins nacionais, nós já temos aí o veredito sobre essas duas bebidas e estamos indo agora para essa bebida britânica. Vale lembrar que o gin geralmente é uma bebida muito apreciada para se fazer drinks, para se fazer misturas, drinks e tudo mais, mas tem quem gosta de beber gin puro. E para isso, o pessoal geralmente faz, faz o que? Coloca o gin no congelador, deixa ele ficar lá por mais de seis horas, ele vai virar tipo um gel e fica uma bebida bem apreciada, fica bem mesmo apreciável essa bebida. Esse gin aqui eu não vou colocar no congelador, eu vou fazer aqui o review para vocês. Para quem já assistiu os outros reviews o gin sabe que a base dessa bebida é o zimbro. Aqui nesse aqui, além do zimbro, nós temos outras ervas e raízes também para a formação desse gin. A cor desse gin é transparente, mas você está vendo essa garrafa bonita, azul, é justamente a garrafa. Temos aqui uma versão de 50 ml, mas a versão também de 1 litro, também é dessa mesma cor, é uma garrafa que chama atenção, não chama atenção? Com uma boa iluminação, você colocando no seu bar, chama atenção realmente a garrafa dessa bebida, todo mundo passa a olhar para ela, é bem bonito realmente, mas a cor da bebida é transparente, bonito mesmo, é o que dá uma corzinha, o destaque é realmente a garrafa da bebida, tá bom? Mais alguma informação importante? Deixa eu ver aqui, bom, não, vamos fazer aqui a nossa degustação, vou pegar já aqui, já deixei separado, duas taças, uma para fazer uma pequena degustação, para falar um pouco desta bebida, né, alguma coisa dela bebendo ela pura, e outra taça aqui para a gente fazer o drink, que eu vou fazer um drink com esse gin, e também vou dar um outro veredito surpresa, então fica até o final. Estou aqui, comprei essa versão de 50 ml para fazermos o nosso review, estou abrindo, vou colocar um pouquinho aqui, nessa tacinha pequena, para fazermos as nossas impressões sobre essa bebida, não precisa mais do que isso, bebida transparente, você não sente o álcool, você sente aqui um adocicado cítrico, bastante cítrico, uma das características das vagas de zimbro é deixar realmente uma bebida bastante cítrica, doce e cítrica, apesar que é um doce que é um doce seco, é uma bebida seca, mas é adocicado ao mesmo tempo, vamos lá, textura da bebida, ela tem uma boa oleosidade, límpida, saúde. Apesar de ter 47% de ouro alcoólico, você sente o sabor cítrico do destilado, você não sente o álcool, ele dá uma pequena picância de especiarias, que também não é o álcool, é do destilado, fica como se tivesse uma casca de laranja aqui nessa bebida, ótimo, você dá uma gelada nela, faz o que eu falei, coloca no congelador, fica muito bom, muito bom mesmo, este aqui, para mim é um ótimo gin, bem equilibrado, não é uma bebida que desce rasgando, fica aqui ó, esse sabor aqui, limão, lima, casca de laranja, uma mistura de frutas cítricas, está aqui ó, Bombay Safiri, temos esse então, esse gin com 47% de ouro alcoólico, só para relembrar vocês. Eu vou fazer agora um drink, eu vou começar aqui, obviamente, pelo gin, 50ml de gin, eu quero um drink bem forte, eu vou colocar aqui uma, duas, três pedras de gelo, três pedrinhas de gelo, vou abrir uma água tônica, da marca que você achar melhor, vou colocar um pouco. Posteriormente, você pode fazer de duas formas, eu vou mostrar as duas formas, você pode pegar aqui igual eu coloquei aqui ó, no pratinho, limão, você pode espremer limão dentro da bebida, não é o caso que eu vou fazer, mas você pode espremer aqui ó, corta o limão em quatro pedaços e espremer o limão. Ou, simplesmente, você pega uma bebida chamada limoncello, que está aqui ó, limoncello, está aqui o limoncello, e você pode colocar o limoncello à vontade dentro da bebida, o quanto você achar que seja o suficiente. Está aqui o limoncello, vou deixar até o limoncello aqui, eu vou tirar esse aqui, e vou deixar o limoncello aqui. Quem quiser, compra o limoncello, legal pra caramba. Limoncello também é bom pra você pegar o sorvete, sorvete de limão, e você automaticamente, você joga o limoncello por cima como calda. Fica ó, sugestão aí pra vocês do outro lado, já estamos falando de uma coisa emendando em outra. Pega duas azeitoninhas, está aqui duas azeitoninhas, pra ficar dentro da bebida. Você pode usar, inclusive, azeitona pra mexer um pouco, pra misturar o limoncello se você quiser, e o palito fica em pézinho. E você pega aqui um limãozinho só pra enfeitar. Temos a nossa bebida de hoje, de geladinha, saborosa, saborosa. Vamos lá. Docinho, cítrico, geladinho. Dá pra você beber umas duas, três, talvez até quatro, quatro bebidas dessa aqui. Legal, no finalzinho ainda pra ajudar, você ainda pode consumir a azeitona. Bom pessoal, isso foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil. Falamos hoje sobre gin. Temos mais um gin pra falarmos. É surpresa. Na próxima semana teremos o último review desta série de gins. Obviamente, futuramente vamos falar de outros gins. Mas nós prometemos quatro reviews inicialmente e vamos terminar essa fase pra começar outra fase de outras bebidas como, por exemplo, tequila e rum, que nós vamos começar no nosso canal. Então tá aqui, Bombay Safiri, um bom gin, uma boa bebida e uma boa opção pra você fazer drinks no seu dia a dia. Também experimenta aí fazer com limoncello, se não, usa o limão mesmo. Bom pessoal, voltamos numa próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, temos as nossas lives no canal Destilados Brasil. E nessas lives fazemos sorteios, sorteios, surpresas, de brindes das lives. Você participa, você conversa ao vivo com a gente, troca ideias sobre bebidas, drinks e automaticamente também você passa a concorrer também a brindes. Então basta se inscrever no nosso canal, porque aí o sininho lá daqui do YouTube vai te avisar. Voltamos numa próxima oportunidade. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus